Vamos lá galera, pelada, terça, vamos lá, já tô até que quente, joguei peladinha dos veterano aqui, ainda perdi cara, pelada, ô porra, mas vamos lá, tentar ganhar essa daqui, essa aqui que vale mesmo, vamos pra cima. Aí é foda, não tem necessidade de vir uma bola dessa. Deixa vir pro goleiro direto que ele defende. Ah, vai tomar no cu velho, tô puto já, saí tudo errado, tomar no cu. 16 minutos de pela já, já acabou meu dia, já a porra, nunca vi um time tão sem vontade assim. Até que enfim fizemos um gol, nós queiro. É, vamos lá porra, 4x2. Desanima qualquer um. Esperar acabar essa pra ir pra segunda. Tem jeito não, cara. Desanima jogar, velho. Já saindo aquele quarto gol puto do gol já. Tá difícil. Tá difícil. Gol. Ah, não, não existe, não. 4x3 ou 5x3, eu acho. 4x3 ou 5x3. 5x4 pra eles. Vamos lá que dá. Não é que o nosso time melhorou, melhorou não. Melhorou um pouquinho a coisa, o time deles caiu. Vamos lá assim, empatamos. 5x5, nem é possível ainda. Vamos ganhar essa pelada. Tava 4x1, velho. 3x7, velho. 2x3. 3x1, velho. 3x2. Você tem que suocar que a gente ganha gay, cara. Eu ganha gay, mano. Que merda, cara. Acho que não foi nem a chuteira. Acho que eu pisei errado e virei o pé e caí. Que merda. E deu uma bola nada a ver recuada. Que merda. Aí na trave embaixo do gol. Acabou a primeira. Porra, cara. Tinha uma bola aqui, velho. Escorreguei. Que merda. Azar do caralho, velho. Aquele escorregão, cara. Intimulance, velho. Vamos lá. Vou ganhar essa segunda aí só de raiva. Então... Não vai passar gol fácil, não. Vocês vão ver. Defesaça. Comecei já, hein. Vamos lá. Eu vi só o chute vindo. Não vi nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom, valeu. Foi bom, Rabin. Tá bom, Matheus. Valeu, valeu. Tá difícil hoje, nem eu querer andar. Gosto essa bola, faz o quê? Cara, na cara do gol de calcanhar dessa, você vai esperar? Hoje é esperar acabar e ir embora, não tem jeito não. Tem dia que você sabe que não é dia bom. Porra. E aí, Arthur, tem que gostar de fazer gol, Arthur. Tem que gostar, Arthur. Vou ter que ver esse pênalti. Vou assistir esse pênalti, pô. Vou assistir. O que é isso, meu? Boa bola, Matheus. Esse é meu goleiro do interno, pô. Esse é meu goleiro do interno, rapaz. O que é isso, meu? Caralho, que revirado aqui, rapaz. Peguei pênalti, pelo menos um pênalti hoje, peguei. Tem que estar ruim de tudo, não. Porque pegar pênalti é bom pro caralho. Eu tirando isso, assim, fiz boas defesas, mas porra, tô azarado hoje, tá? Tá doido, cara. Tô mal, mas o título do vídeo vai ser peguei pênalti. Mas, pô, vocês estão vendo o gol que eu tô tomando aí? Os caras brincando aqui na frente da área, velho. Desanima qualquer um. Boa, né? Boa, né? Boa, né? Boa, né? Boa, né? Olha o gol que a gente toma, cara. Hoje não é dia, não. Hoje não é dia, não. Nunca vi tomar um gol desse, cara. Não sei como que eu peguei pênalti ainda. Quebrada agora foi no pé do cara. Tinha nem como. O que eu ia fazer nesse gol? O cara cabeceou, tava recuperando ainda, indo pro gol. Doideira, cara. Pelo menos ainda teve pênalti pra salvar o vídeo. Vai deixando o like aí. Se você é novo, se inscreva. Comente aí uma palavra de motivação. Não preciso deixar nota aí, não. Hoje tá bravo. Ele tá dando aula, hein? Golzinho, nossa. Bola sobra pra eles. Pelo menos fizemos lá agora. Tá doido? Faz o gol, viado. É isso, faz o gol. Faz o gol, viado. Vai. Deu uma salva da batida, bateu na mão dele. Deu uma salva da batida, bateu na mão dele. Nunca vi isso. Peguei dois pênaltis num dia e perdi de goleada. Mas isso aí, esteve bom. Dois pênaltis, valeu. Tchau.